Peter, tem uma questão no seu livro, não é bem uma questão do seu livro, mas é mais uma pergunta que eu indaguei, você acredita que existe uma estereotipação sobre o personagem Chico Bento? Sim, acredito, e assim como vários outros personagens que a gente encontra nos quadrinhos, dentro do que se pode esperar de uma estereotipação, lembrando que estereotipação é uma coisa que a gente, quando a gente observa mais a fundo, a gente vê que exacerba alguma, ou menos, acentua bastante alguma característica, quer seja comportamental, física, ou até mesmo de fala, ou seja, é uma questão de como que ela vai ser. Uma vez isso varia de acordo com o tempo também, é claro, ou seja, isso vai variar de acordo com o tempo. Como a gente falou, uma questão de fala de um personagem era no passado, não vai ser o mesmo, ou talvez seja o mesmo, com outra roupagem no presente. Mas algumas delas, de certa forma, caricato, algumas delas, de forma caricata, até para poder pensar um pouco, as caricaturas já carregam alguma carga estética de trazer o lado cômico da crítica retratada, ou seja, quando a gente para para analisar a crítica política, por exemplo, a caricatura vai pegar algum aspecto estético, vai, de certa forma, aumentar o que vai ser colocado na maneira como o criador ali interpreta, o chargista ali, o caricaturnista interpreta ali, e vai ser feita a crítica ali, como algo pontual para aquele momento. Sendo assim, até mesmo é carregar para os dias atuais. A gente estava falando aqui um pouco sobre como é que essa característica esportiva, política, é trazida nos dias atuais, a gente vê muito sobre isso e tal, mas quando observamos a experiência dos criadores em relação aos personagens, estamos falando das influências ou como eles interpretam a sociedade. Ou seja, como que o criador vai estar interpretando a sociedade, como ele vai estar vivendo dentro dessa própria sociedade, e como ele vai transportar toda essa carga para dentro do quadrinho. Quando podemos reparar, por exemplo, em personagens literários como o Jeca Tatu, ou até mesmo cinematográficos como o Mazaropi, o pessoal doce, né? Eu sempre gostei do Anôncio Mazaropi, eles trazem costumes e jeitos que são explorados esteticamente para serem engraçados. Ou seja, quanto mais essa imagem é feita, quanto mais essa imagem é reproduzida, mais e mais e mais as pessoas vão estar interpretando de uma maneira única. Por isso que há uma estereotipação. E quando você traz isso para o lado estereotipado, para dentro de uma sociedade, num todo, você traz até um certo preconceito. Vou dar um exemplo aqui do Darcy Ribeiro, naquele livro, O Público Brasileiro. O Darcy Ribeiro, ele vai estar colocando a particularidade de cada membro da sociedade brasileira dentro das regiões. Por exemplo, o sertanejo nordestino, que é também considerado, de certa forma, o caipira e tal, ele não vai ser o mesmo de São Paulo, ao mesmo tempo que ele não vai ser o mesmo mineiro, o mesmo goiano, o mesmo sumatoglossense, o mesmo tocantinense. Ou seja, são diferentes. É claro que tem certos aspectos que são parecidos, mas eles são diferentes na sua própria origem, no seu próprio cerne, no seu próprio costume. Vou dar um exemplo. Um costume de um sertanejo nordestino, ele é diferente de um caipira mineiro. Até porque também, os costumes lá são diferentes aqui, danças, as comidas, ou seja, é todo um ambiente diferente. E quando é trazido para a questão do estereótipo, você acaba generalizando tudo aquilo. E é por isso que há essa estereotipação. Eu vou dar um exemplo bem claro, até mesmo de uma influência estadunidense. Hoje, podemos mapear, por exemplo, tipos de estereótipos, estéticos e narrativos dentro da elaboração de personagens negros. Por exemplo, dá ao todo pelo menos 13, 14 até 15, dependendo do caso. Algumas são até parecidas, mas que as outras, podemos reduzir esse número, dependendo de quem interpreta, é claro. Mas todos os estereótipos vêm de costumes sociais, que muitas vezes são até criticados pelos próprios estadunidenses. O Chico Bento não é diferente, em ponto a isso. Ele pode ser feito de uma mesma coisa, pode ser feito de uma mesma maneira, ou seja, interpretar da mesma maneira, mapear da mesma maneira, o tipo de estereótipo ali dentro ali, porém, as análises e a pesquisa têm que ser feitas de forma responsável. Por quê? Você tem que lembrar de que caipira, ou menos, de pessoa interiorana que eu estou tratando. Se é o caso do interior de São Paulo, eu tenho que tratar como as pessoas de São Paulo ali comportavam naquele momento, ou se comportam no momento ali da própria narrativa do quadrinho. Assim como as pessoas da Bahia, assim como as pessoas da Amazônia, assim como as pessoas de Minas, Goiás. Minas e Goiás, por exemplo, tem muita coisa parecida em questão de costume social, principalmente em questão de música. Só que as diferenças, as semelhantes, na verdade. Só que as diferenças vêm quando você começa a analisar os tipos de dança. Por exemplo, em Goiás, você tem a catira. Aqui você não tem a catira, você não tem a dança típica aqui no interior de Minas. Você tem algumas danças aqui do interior de Minas, mas você não tem a catira, que é particular de Goiás. Aqui os interioranos goianos fazem esse tipo de dança. Eles têm essa dança no seu cotidiano e na sua cultura. Então, por isso que eu falo que há uma certa esterotipação, sim. É muito bem lembrado, quando você falou do Mazzaropi, você já faz uma semelhança. Mazzaropi é um caipira paulista, interior paulista. Então, tem como você comparar o Mazzaropi com um sertanejo, vamos dizer assim, do Nordeste. Isso é completamente diferente. Às vezes, há alguma semelhança que há entre os dois, que os dois são um homem do campo. Mas a cultura é diferente, o sotaque é diferente, todo mundo. E quando você falou do Mazzaropi, rapaz, a minha infância foi assistindo Mazzaropi. Eu ficava na casa da minha avó, minha avó tinha umas fitas cassete do Mazzaropi. Ela adorava assistir o Mazzaropi. E eu acabava assistindo com ela, achava muito engraçado o jeito do Mazzaropi. O jeito assim, simprão de ser, o paulista. Só que meio ignorante, né? Eles falavam assim, as coisas que eu não entendia o que ele falava. Era muito engraçado. E é engraçado que o Mazzaropi, ele pega muito na ideia do Pedro Malazartes, né? Que é o Jaca Tatu. Ou seja, o próprio Montelo Robato, quando criou o Jaca Tatu, ele já traz uma certa perspectiva, já traz uma certa observação de um caipira na época que vivia, né? Que é na mesma região, basicamente, onde o Chico Beto vai surgir ali, né? O Mário de Souza convive e tal. Por isso que há uma certa proximidade em poder falar de Pedro Malazartes, falar do Chico Beto, falar do Jaca Tatu, do Mazzaropi. Ou seja, é essa proximidade de que, quando se fala, você tem a característica do caipira paulista, do caipira paulista. Lembrando que há uma certa semelhança em alguns locais, né? Principalmente na região sudeste, só que nem todas elas são provavelmente ditas naquela forma. Tanto é que, vou dar um exemplo de regionalismo. Em São Paulo, tem o costume de puxar muito o R. Aqui, em Minas Gerais, não tem esse costume. Ou seja, você tem essas questões que é muito generalizado. E quando a gente vai começar a transportar isso para outras mídias, como a própria TV, com filmes dublados, né? No cinema, né? Quando os filmes são dublados. Quando há produções que a própria TV pode fazer, com séries e tal, quando isso é transportado de maneira de fala, isso acaba sendo generalizado para todo mundo ali. Já vi algumas produções aqui, mineiras, feitas em São Paulo, que produzem o mesmo sotaque paulista. E é uma referência de Minas. Ou seja, não tem muita coisa a ver. E quando para analisar, por exemplo, com o interiorano do norte de Minas, aqui em Minas, a gente costuma falar que ali é outro idioma. Porque ele se aproxima muito com o sotaque baiano, com o sotaque nordestino, que provavelmente é dito com o sotaque mineiro e do sudeste. Ou seja, está vendo bem que há essas diferenças? E quando a gente coloca generalizando tudo isso, é que vem a extradificação. Virou uma sopa. Virou uma sopa, exatamente. Esse foi mais um episódio do Takes do Nupack. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e aproveite para assistir o vídeo completo no link abaixo. Quadrinhos de academia? É na UEMES. É no Nupack. Aproveite, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e receba todas as nossas novidades em primeiríssima mão. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho